Música Música Uma vez camendo, sempre trazendo, camendo sempre eu hei de ser, é o meu maior prazer. Pelo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez flamengo, flamengo até morrer, na recarga que me mata, me maltrata, me arrebatta, que é noção do coração. Consagrado, nunca amado, sempre amado, mas contado do caminho, é o ai Jesus. Eu teria um desgosto profundo que faltasse, o flamengo não manda o que ele fica, ele é fita, não saiu, já pesou. Mas eu até morrer, eu sou. Música 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 Música